Pois é, esse dedão aqui, ele tem o maior poder, inclusive para decidir uma eleição. Espera aí que eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso. Para falar mais sobre essa digital aqui, eu vou falar com a Fabiola, ela que é chefe de cartório eleitoral aqui da cidade de Vilena. Fabiola, me fala um pouquinho a respeito da importância da biometria a partir do ano de 2018. Então, a gente vai começar esse recadastramento do eleitorado com a coleta de dados biométricos, que é justamente a digital. A gente vai coletar essa digital do eleitor para a gente conseguir identificar o eleitor nas urnas através da sua digital. Cada um tem a sua. Então, a gente evita fraude, evita de um eleitor votar em nome do outro. E a gente consegue também fazer uma revisão do nosso cadastro para continuar como eleitor de Vilena, quem é de Vilena. Bom, gente, isso que a Fabiola está falando é obrigatório. Então, a partir do ano de 2018, quando você for às urnas, você já terá que colocar a sua digital lá para comprovar que é você que está votando. Correto, Fabiola? Isso. O comparecimento do eleitor de Vilena é obrigatório na revisão. A gente vai estar fazendo essa coleta de dados biométricos de julho até outubro, na biblioteca municipal, no centro da cidade de Vilena. O eleitor que não comparecer, ele vai ter o título dele cancelado, e aí ele não vota nas próximas eleições. A partir disso que a Fabiola falou, vamos destacar as datas que começam o registro da biometria. Fabiola? Começa agora no dia 4 de julho, das 8 às 17 horas, e vai até o dia 31 de outubro. Mas a gente pede para o eleitor se adiante, não deixe para a última hora, vamos evitar fila, vamos evitar tumulto, e vamos garantir o seu direito de voto. Bom, quais são os locais que serão pegos o registro da biometria, Fabiola? Somente no prédio da biblioteca municipal, localizado na Praça Nossa Senhora Aparecida, no centro de Vilena. Bom, como vocês viram, começa a partir do dia 4 de julho, ou seja, mês que vem, e vai até o dia 31 de outubro. A data parece ser longa, mas tem muita gente que deixa para cima da hora. Como você viu a Fabiola falando, não deixe para o último dia, ou seja, para o dia 31. E você deixando, ou até passando da data, o título poderá ser cancelado. Como assim, Fabiola? Título cancelado? Quais são os prejuízos? O eleitor que não comparecer nesse período vai ter o título cancelado. Ele não vota, ele não tira passaporte, ele não presta concurso público, não toma posse em concurso. Ele pode não conseguir fazer uma matrícula em uma faculdade pública, em uma escola pública. Alguns benefícios sociais do governo exigem que o eleitor tenha a quitação eleitoral, o título regularizado. Então, ele pode ter problema com isso. Então, a gente conclama todos os eleitores, não deixem de comparecer. É importante, é obrigatório. A gente espera vocês a partir do dia 4 de julho. Eu acho que o principal de todos é deixar de votar, caso o título seja cancelado. Ela falou todos esses malefícios, mas é claro que o principal de todos é você não poder decidir uma eleição. O poder de uma pessoa pode decidir muito uma eleição. Fabíola, nós tivemos, então, a primeira cidade daqui do estado de Rondônia, que foi a cidade de Colorado, que começou, então, esse teste a respeito da biometria. Outras cidades também do estado de Rondônia, acontecerá isso também neste ano de 2017? Sim, nós temos um cronograma de atendimento de várias cidades. Já foi feito em Cacoal, terminou agora em maio, está sendo feito em Pimenta Bueno, vai começar agora em Vilhena, a gente vai ter em Cerejeiras. Então, o TRE quer atender o máximo de cidades possíveis, justamente para a gente conseguir recadastrar esse eleitor e garantir que esse eleitor seja de Rondônia, seja do município e vote no ano que vem. Para deixar bem claro, em Inge Paraná nós tivemos mais de 20 mil títulos cancelados, em Cacoal tem aí uma previsão de 18 mil títulos cancelados, então, a gente pede para o eleitor comparecer, 20 mil eleitores é muita coisa, pode decidir uma eleição para deputado, para prefeito, para vereador, então, nem se fale, e, quizá, até para um governador o ano que vem, não é? Bom, como vocês viram, as eleições, o ano que vem já é em 2018, já tem eleição, então, é importante que você já resista, já resista. Fabíola, cheguei lá no dia 4 de junho, o que eu preciso levar? O eleitor vai levar um documento de identidade e um comprovante de residência, só isso, tá? Não precisa de cópia, é só o documento original para a gente confirmar a identidade dele e que ele realmente reside no município de Vilhena, e aí ele vai ser atendido, a gente vai coletar todas as 10 digitais dele, vai coletar a foto, a assinatura, tá? A gente tem toda uma equipe aguardando para atender esse eleitor durante esse período. Bom, a Fabíola trouxe um destaque muito importante para você que é da cidade de Vilhena, porém, não tem o seu título de eleitor transferido aqui para a cidade de Vilhena, você pode ter um pouquinho de problema nesse registro na hora da biometria. Portanto, se você mora na cidade de Vilhena, tem o seu comprovante de residência, você precisa transferir o seu título de eleitor. Destaca isso, Fabíola, para quem está em casa possa entender. Então, a gente tem várias situações, a pessoa mora em Vilhena há muitos anos, mas não transferiu o título para cá, o título é de um outro município. A gente chama esse eleitor para transferir o título, para fazer o recadastramento biométrico dele aqui. Pode ter acontecido de, na cidade onde ele vota, já ter tido esse recadastramento e o título dele já estar, inclusive, cancelado. E ele não está sabendo. Vai saber a hora de precisar de um documento e aí não vai conseguir tirar por esse motivo. Além do que, gente, a gente tem que votar no local onde a gente mora, que é para a gente conseguir participar da vida política do nosso município, através do prefeito, dos vereadores. Então, vamos recadastrar, vamos transferir. Quem não tirou o título ainda, tem mais de 18 anos, é obrigatório. Compareça, vamos fazer o título pela primeira vez. A gente aguarda todos vocês. Para finalizarmos, então, a nossa entrevista, Fabíola, qual a importância agora dessa nova tecnologia nas eleições? O recadastramento biométrico evita fraude, porque impede que o eleitor vote em nome de outro. Você vai ser identificado através da sua digital, que é única, é só sua. Então, não tem como um eleitor chegar, chama João e fala que é o José, porque a digital dele vai dizer, não, você é o João. A gente evita essa fraude e evita também que haja problemas futuros para o eleitor, de ter que responder um processo, por algum tipo de crime no dia da eleição. Eu estive, então, aqui com a Fabíola, ela que é chefe do cartório eleitoral aqui da cidade de Vilena, falando a respeito da biometria, que é a identificação, então, do eleitor pela digital, que acontece, então, a partir desse dia 4 de julho e vai até o dia 31 de outubro. Para você que não fizer, então, esse registro da biometria, você poderá ter seu título cancelado, como a Fabíola mesmo acabou de falar, ocasionando, então, diversos problemas, principalmente para quem espera, então, prestar um concurso público, entre outros. E, é claro, o principal de todos, você não poder votar. Então, eu sou Mara Carvalho para o Bronca Livre.